Jesus, especialista em fazer milagres É perito em fazer o que o homem não pode fazer Jesus, especialista em fazer milagres Ele vai além da medicina Onde houver morte entra com a vida Pelo seu poder São incontáveis os milagres que Ele fez Quando Ele quer fazer não há quem possa impedir Fazer milagres é sua especialidade Não há quem possa entender o seu agir Ele não tarda, não falha E pra te dar vitória sempre está de pé Diminui a luta, rompe a provação Como um papel amassa a prova E muda a tua história E a tua vitória te entrega nas mãos Ele não tarda, não falha Ele é doutor, especialista e hoje aqui vai operar É médico dos médicos e outro igual não há É perito no que faz e não perde em questão Tem sua vida e sua história Vem na palma de suas mãos O seu nome é Jesus Especialista em fazer milagres Ele não tarda, não falha E pra te dar vitória sempre está de pé Diminui a luta, rompe a provação Toma um papel amassa a prova E muda a tua história E a tua vitória te entrega nas mãos E a tua vitória te entrega nas mãos Jesus Especialista em fazer milagres E a tua vitória te entrega nas mãos 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 E a tua vitória te entrega nas mãos